Música Oi gente, eu estou aqui no show da Larissa Manoela, vamos lá! E já já vai começar gente, eu estou muito ansiosa! Música Mas sempre preferiu todos Gente, agora está passando algumas coisas lá, da vida da Larissa Manoela Música Cada vez que eu tento te encontrar, eu não me acho E cada vez que eu penso te agradar, eu não relaxo E sempre faço de tudo, pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo, pra te conquistar Não dá, eu faço nada Boa noite Brasília! Que prazer imenso estar aqui junto com vocês E eu quero saber, vocês estão preparados pra cantar muita música hoje? Sim! Ah, então eu quero só ver Obrigada! Tá linda demais! Que energia gostosa! Ai, tá muito lindo, tô sem palavras pra dizer o quanto tá lindo, o quanto tá especial cantar pra vocês Meu coração tá assim, ó Então, bora cantar mais uma! Música Não é realidade, não é realidade, isso não é Passo na tua rua e trapeço bem na frente da tua porta Se você me olha, passa louca, eu finjo que não é comigo Mas entre os olhos é o herói que me salva do perigo E por que eu vou te levar? E por que eu vou te levar? Mas tá só perdida E nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Essa noite tá tão quente Será que ainda vai rolar? Um som de um toque diferente Ouvindo reggae sem parar Ouvindo reggae sem parar E o que é? Eu vou namorar com você Com você Vou namorar Ouvindo reggae sem parar Ouvindo reggae sem parar Se não dá de ver Nessa história eu preciso entender Pra fugir de quem Por que não falar? Nesse lado eu te chamo pra viver Nesse lado eu tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz É nesse mundo aqui que eu sou feliz Ao lado de vocês Gosto das coisas boas Que eu me daria Gosto de ser feliz E viver tudo bem Banho quente E depois da chuva Força com um amigo Porque há muito orgulho É Uma melhor amiga Todo dia É todo Ouvindo reggae Vocês sabem que todos os cartazes Todos os presentes Tudo que vocês fazem pra mim Eu guardo com muito carinho Levo pra minha casa Eu sempre saio dos shows com um sacão assim de presente Mas eu levo tudo pra minha casa E tem um lugarzinho separado pra todos os presentes Os cartazes, os lembrancinhas Que eu sei que vocês dão com muito amor E com muito carinho Chegou a hora de cantar mais uma música linda Que fala sobre coisas maravilhosas E fala sobre Ela quer ser alguém Vamos lá Lá no pé do morro tem Uma menina Quem sabe quem É uma bonitinha Ela quer ser alguém Mas tá bonito demais Você vai gravar Vamos fazer assim ó Todo mundo balançando O celular pra lá e pra cá Olha que coisa linda Olha a galera de Brasil Tá bonito demais Agora todo mundo está Tô aqui a gente vai tirar uma foto Que esse só foi um vídeo Tá bom Que lindo gente Que lindo, 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 lindo Infelizmente o nosso show Tá chegando ao fim Poxa Eu queria ficar mais um tempão Cantando aqui junto com vocês Cantar mais um repertório inteiro Pra gente fechar esse show Lá em cima E com chave de ouro Tá bom Eu quero ver todo mundo Cantando comigo Ao som de Tô aí Mãos atadas De pés descalços Com você Com você meu mundo Andava de pernas Pro ar Sem rio Amada Obrigada Foi lindo demais Que energia incrível E agora Bora cantar Nossa última música No nosso show Pra fechar com chave de ouro Essa música não podia faltar Tá sempre de segunda a sexta Às oito e meia Na casa de vocês Cúmplices de um resgatar Obrigada Brasil Foi muito lindo estar com vocês Muito obrigada a Deus Que me deu a oportunidade De estar aqui hoje Aos meus pais Que são o meu porto seguro A toda a minha produção E a vocês Que são os melhores fãs do mundo Muito obrigada Pelo carinho Até a próxima Tchau E aí, gostou? Amei Nossa, muito da hora Muito legal Você vai comprar A presta também é suada É, eu tô suada O que é que presta? Ué, porque eu tô com fã Eu quero pipoca Gente, agora voltando pra minha casa Porque afinal Amanhã é Segunda A terrível segunda E aí E aí E aí